Eu tenho uma cena na memória do meu vô, assim, eu perdi meu vô por parte de pai quando eu tinha 6 anos de idade, né? E a cena que eu tenho na memória é ele entrando, assim, pela porta de trás da casa, era uma casa, assim, num lugar bem rural, assim, né? E aí ele tirava o chapéu de couro que ele usava e pendurava na parede, assim. E aí bem velhinho, assim, aquele cabelinho bem branquinho, né? Ele morreu aos 90 anos de idade. Então, eu imagino eu se eu fosse descrever essa cena dentro de uma história de ficção, né? Eu talvez eu falaria, assim, como sempre fazia, o ancião entrou pela porta dos fundos, calmamente tirou o chapéu e pendurou no prego colocado na parede que sempre esperava pelo seu chapéu. Alguma coisa assim. Sabe, você já dá todos os elementos de algo que é tradicional, ele entrar pela porta dos fundos mostra que ele é uma pessoa humilde, sabe? Você não para pra dizer essas coisas, você mostra essas coisas. E é dessa forma que se apresenta um personagem, né? E aí E aí E aí